Mania de muito movimento nesta terça-feira em três postos de combustível aqui em Coruatá. Estamos aqui, próxima antiga da Casa da Cultura. Olha como é que está o movimento aqui, ó. Na bomba. Apenas uma bomba está abastecendo. Apenas gasolina. O diesel não tem. Só pra você ter uma ideia, do outro lado ali, muitas pessoas tentando abastecer sua moto. E essa aqui é uma fila só pra bujãozinho. Agora, detalhes. Como é que estão abastecendo? Quem tem carro pode abastecer até 50 reais. Moto, 20. E quem tem um bujão, eles só podem colocar 10 reais de gasolina. As pessoas se aglomeram na fila, no sol quente, pra tentar ganhar e abastecer a sua moto aqui no posto. Seu Zequinha, o senhor chegou aqui que horas? Eu cheguei aqui quase 7 horas. Até agora nada? Nada, nada. E o tanque da moto aí? Aqui tá pedindo gasolina. Ixi, o negócio tá pegando, ó. Eu tô vendo aqui que o senhor ainda tá distante da bomba. É, mas vai dar certo, viu? Tá difícil chegar até a bomba ali? Tá difícil, rapaz. A gente enfrenta a fila aqui, e aí, devagarinho, muita gente entrando, a gente esperando a vez da gente. A gente tá demorando muito, né? Rapaz, eu cheguei cedo, mas aí todo mundo precisa botar gasolina nos seus veículos, né? Ficou um bujãozinho aí, né? Foi, rapaz. O carro tá no interior e o bujãozinho vem pra trazer o carro pra rua, pra botar na fila. Porque agora só bota um pouquinho. Sem combustível fica difícil? Ah, mas fica difícil. Mas eu tô na esperança que vai melhorar. Ou então piorar mais. Além desse posto de combustível, mais dois estão atendendo. O do Cajueiro e o que fica logo depois ali da ponte do Ingarapé Grande, quem vai pro Eco Marajá. A informação que a gente tem é que não tem, de jeito, tem uma expectativa de normalizar o abastecimento em todos os postos de combustível de Coruatá. Enquanto isso não acontece, o jeito mesmo é você enfrentar uma fila como essa aqui. E aí E aí E aí